Música Pare com as queimadas, vamos lá então gente, vou cantar com vocês Como sobreviver, se eu posso sentir A fumaça me entardecer, dói para ver, isso dói em mim Respirar tão escasso, parecendo o fim, eu preciso de ti, meu soro Eu preciso de ti, ó máscara O ar tá poluído demais, me dá chuva pai, estou com medo de não resistir Música Pare com as queimadas, está alterando efeito estufa, maltratando a nossa terra Aquecimento global não é saída, onde vai parar a produtividade E a água vai reduzir, refletir logo pior A nossa vida está no fim São coisas que eu senti do fundo do meu coração Que eu queria escrever nessa paródia aí Sobre o que a gente está vivendo, né? No Brasil e no mundo também, né gente? Música Música